Bom dia, meus amores do segundo ano. Bom dia, meus amores do segundo ano. Hoje é sexta-feira e nós estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é 19 de fevereiro e eu espero que vocês já estejam todos preparados para a nossa aula de hoje, tá certo? Nós estaremos fazendo uma atividade de fixação. E o nosso livro vai ser iniciado, a matéria de português, no livro vai ser iniciado na segunda-feira. Então já fica aí organizado todos os seus materiais para a gente começar a nossa aula no livro, os conteúdos do livro, na segunda-feira, beleza? Mas enquanto isso, nós prosseguimos hoje com o caderno. A atividade será no caderno de língua portuguesa, no caderno de português. E eu espero que vocês já estejam com eles na mão, para que a gente possa copiar a atividade para responder. Então, lembrando, letra organizada, sempre respeitando os limites das margens, ter bastante cuidado. Thank you. Bastante cuidado para não passar das margens, organiza essa letra. Cuidado com o tamanho da letra também, porque eu tenho gente que gosta de escrever com a letra do tamanho para que um gigante possa ver. Mas não tem necessidade disso, não é segundo ano? A gente precisa fazer a letra do tamanho grandão ou pequeno? Mas é pequeno igual uma formiga? Não, tem que ter muita atenção. Então vamos lá. Para a atividade de hoje, o que é que nós vamos fazer? Para a atividade de hoje, o que é que nós vamos fazer? O cabeçalho para iniciar. Colégio Acalanto, Olinda, 19 de fevereiro de 2021. Aluno, me escreve o seu nome. Se der na linha, escreve o seu nome completo. Se não couber, vocês podem escrever só o primeiro e o segundo nome, tá bom? Depois vai colocar o profil, meu nome também. Tatiana e Souza. Série segundo ano. Pula uma linha e escreve. Atividade de fixação. Pula mais uma linha e escreve o primeiro quesito. Circule de azul as consoantes e escreva a quantidade delas. Vai circular de que cor? A azul. Azul, segundo o ano. Vai circular essa atividade com azul as consoantes. Vai circular as vogais também? Não, só as consoantes, tá bom? Então, pula uma linha e escreve aí a palavra água, caneta, prato e coloca o quadradinho embaixo de cada uma delas. Por quê? Depois que vocês circularem as consoantes, vocês vão circular a quantidade de consoantes que você circulou em cada palavra. Por exemplo, vem cá, Emily. Emily, na palavra água, qual é a consoante que eu vou circular? A. Qual é a consoante que não é vogal? G. O G, então eu circulo o G. Quantas consoantes tem na palavra água? Três. Que você circulou? Uma. Um, então vai colocar um aqui. Muito obrigada, Emily. Letícia. Vem por aqui, Letícia. Do lado de cá. Fica aqui, ó, pertinho aqui. Pra você poder. Na palavra caneta. Quais são as consoantes que eu vou circular? C. C. N. N. E T. Aí eu circulei quantas consoantes? Três. Três. Aí eu vou colocar o número três embaixo da palavra caneta. Certo, segundo ano? Muito obrigada, Letícia. Esses são os colegas de vocês do segundo ano. Aí vai escrever a palavra prato, lanchinho, mãe e almoço. E circular as consoantes e contar todas elas que vocês estão circulando e responder dentro do quadradinho. Se der na mesma página, continua na mesma página. Se não der, faz na outra página, tá bom? O segundo quesito. Leia as palavras e separe as sílabas. Então, nós temos várias palavras. Na letra A, temos a palavra muro. Na letra B, formiguinha. Na letra C, obrigado. Na letra D, pássaro. Na letra E, homem. Depois que copiar as palavras e ler, vocês irão separar as sílabas, tá certo? Temos a palavra na letra F, cachorro. E na letra G, bicicleta. Certo? Capricha aí na sua tarefinha. Copia ela direitinho e responde, tá bom? Um bom final de semana para todos vocês. E na segunda, nós voltamos com mais aulas de português. Bye, bye. Até a próxima aula. E na segunda, nós voltamos com mais aulas de português.